OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 22 DE JULHO O TÍTULO DE HOJE É EMPRÉSTIMO LEITURA BÍBLICA PROVERBIOS CAPÍTULO 22 DO VERSÍCULO 1 AO 7 VERSÍCULO CHAVE O RICO DOMINA SOBRE O POBRE QUEM TOMA EMPRESTADO É ESCRAVO DE QUEM EMPRESTA PROVERBIOS CAPÍTULO 22 VERSÍCULO 7 PROVAVELMENTE VOCÊ JÁ OUVIU A FRASE SE CONSELHO FOSSE BOM NÃO SERIA DE GRAÇA Numa rápida pesquisa na internet, vi diversas pessoas defendendo essa tese Alguém fez isso de forma muito direta e contundente ao dizer NUNCA OUÇA CONSELHOS E O QUE VOCÊ PENSA SOBRE ISSO? BEM, O LIVRO DE PROVERBIOS É CHEIO DE CONSELHOS E O AUTOR VALORIZA MUITO A BUSCA POR ORIENTAÇÃO ELE INCLUSIVE DIZ QUE O CAMINHO DO INSENSATO PARECE-Lhe JUSTO MAS O SÁBIO OUVE OS CONSELHOS ESTA EM PROVERBIOS CAPÍTULO 12 VERSÍCULO 15 Hoje, a recomendação sobre a qual quero falar aparece no versículo em destaque A rigor, o texto em si não é um conselho, mas uma constatação do autor a respeito de uma realidade Ao olhar ao seu redor, nota algo que hoje também é perfeitamente perceptível Os ricos exercem poder sobre os pobres E a pessoa que toma dinheiro emprestado acaba dependente da boa vontade de seu credor Na Bíblia, não temos nenhuma proibição aos empréstimos Mas ela deixa claro que qualquer um que pega dinheiro emprestado se torna devedor E por consequência, servo daquele que emprestou Em certo sentido, passa a trabalhar para quem lhe emprestou o dinheiro No Brasil, pesquisas recentes dizem que mais da metade da população tem dívidas Na maioria dos casos, isso não seria necessário Mas muitas pessoas, movidas pela cobiça, consomem além daquilo que ganham mensalmente E assim, acabam comprometendo suas finanças O apóstolo Paulo destacou algo que em boa medida Seria uma proteção contra incorrer em dívidas desnecessárias Ele diz A piedade com contentamento é grande fonte de lucro Está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6 Satisfazer-se com o que se tem E não se deixar levar pelos desejos descontrolados Ajuda a pessoa a resistir à tentação de gastar o que na realidade não tem E assim, estaremos mais livres para viver felizes e servir a Deus A sabedoria bíblica é útil em todas as áreas da vida diária E feliz é quem segue seus conselhos Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br